Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Sabonete Pebo, toque de lavanda, nova fórmula, mais glicelina, 90 gramas, preço R$ 4,59, fragrância suave, extrato de algodão, máxima hidratação, textura macia, tecido resistente, zero de álcool, hipo-alergênico, fragrância agradável e duradoura, base vegetal adequada para todos os tipos de pele, o design clássico da marca, aparência retrô e elegante, com toque vintage e sofisticado, produz uma espuma cremosa, é abundante, produto de qualidade com uma fragrância relaxante e agradável, sabonete Pebo, toque de lavanda, é uma opção que ou agrada o aroma, sendo uma escolha recomendada para quem aprecia produtos de banho de alta qualidade. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri